O vereador Célio Dias chamou a atenção dos motoristas para as alterações em 11 artigos do Código de Trânsito Brasileiro, tornando mais rígida a legislação. Com as mudanças, a partir do mês que vem, algumas multas passam a ter valores até 10 vezes maiores. Isso é fruto de um estudo em que o Cotran percebeu que os acidentes mais graves eram por causa de algum tipo de infração. O cidadão cometia alguma infração de trânsito e isso acabava ocasionando um acidente. Então, com base nesse estudo, eles fizeram essa mudança e sempre assim, é sempre penalizando no bolso. Então, hoje a multa por fazer ultrapassagem em faixa contínua é de R$ 191,00, ela vai para R$ 1.900. E se o cidadão for reincidente, ele receber essa multa duas vezes no ano, a segunda multa vai para R$ 3.800. Então, são várias multas, eu até oriento os condutores de veículo que façam um estudo para que tenham conhecimento. São várias mudanças que foram sancionadas já esse ano e que estão valendo a partir do dia 6 de novembro. Passeios e praças públicas foram assuntos no pronunciamento do vereador Marcos da Rosa. São questões simples, uma praça, os equipamentos de ginástica que são colocados nas praças ou até mesmo, por exemplo, na Beira Rio, que nós solicitamos, foram colocados os aparelhos. É tão bonito quando nós passamos por ali e vemos as pessoas se exercitando, felizes. Também solicitamos na praça na República Argentina, Ari Adichnader, na verdade o nome da praça, solicitamos os aparelhos, esperamos que em breve, já tivemos o parecer favorável, em breve teremos a implantação desses equipamentos. E assim, paulatinamente, nós vamos conseguindo levar essa melhoria, esse benefício para a comunidade nas mais diversas praças, nos mais diversos bairros de nossa cidade. No uso da tribuna, o vereador Inês Mantal destacou ações do executivo, como assinatura de ordem de serviço e obras de pavimentação asfáltica em vias públicas. Fazer a rua na frente do nosso trabalhador, a nossa trabalhadora, é uma resposta, não só pelo imposto que ele paga, mas também é importante que nós tenhamos um compromisso. E juntamente com o prefeito municipal, nós passávamos naquelas ruas e uma delas é a rua centenária Professor Jacob Inay. A obra já começou um dia antes, na medição, e as máquinas já estão, os tubos já estão lá também. É uma resposta diferente do que nós estamos herdando de governos anteriores. Nós tivemos em final de semana no Batefurt, no bairro Salto, Vazpa, nós tivemos no bairro Passo Manso. O prefeito municipal tem inaugurado, principalmente, algumas ruas de mutirão. Na sessão desta terça-feira, os vereadores aprovaram três projetos, diversos requerimentos e duas moções de louvor. A proposta de lei do vereador Alexandre Caminha assegura ao consumidor o direito de receber gratuitamente outro produto, no caso de oferta ou comercialização de produto com prazo de validade vencido, exposto nos estabelecimentos comerciais.